Seja bem-vindo, sua presença é um prazer Com Jesus, seja bem-vindo, sua presença é um prazer Com Jesus, seja bem-vindo, sua presença é um prazer E eu te amo, eu te amo, eu te daré por você E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te ale karkei e bendarei por você Amém? Que todos os sejam bem-vindos Irmãos, queridos